Música Os investimentos do Ministério do Esporte em 2018 serão mantidos. A afirmação foi feita pelo ministro Leonardo Pisciani no programa Por Dentro do Governo. Os investimentos no esporte olímpico permanecem, sobretudo para os atletas de alto rendimento. Você sabe, o Ministério já há alguns anos mantém como uma das categorias do programa Bolsa Atleta a chamada Bolsa Pódio, que dá um apoio de até 15 mil reais por mês aos atletas de alto rendimento do Brasil. Todos os medalhistas e praticamente uma grande parte da delegação brasileira do time Brasil mais de 80% no Olímpico e mais de 90% do time para Olímpico tiveram apoio do programa Bolsa Atleta contínuo e mantém esse apoio. Nosso objetivo para 2018 é não perder o ritmo, manter o ritmo de crescimento que o esporte brasileiro tem tido, manter os nossos principais programas, tanto de incentivo aos atletas de alto rendimento, para que eles tenham sucesso e orgulhem o nosso país com muitas vitórias nas competições mundo afora, e também levar o esporte mais próximo dos brasileiros, através de projetos de esporte como ferramenta da educação, como ferramenta da inclusão social, da saúde. Então esse é o nosso planejamento para 2018, levar o esporte mais perto dos brasileiros e ter os brasileiros vivenciando cada vez mais esses valores do esporte. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto